Avisa que chegou um dos 4M Aquele que faz umas músicas Aquele que passou bem na sua frente é ele Avisa um M passando bem rente A visão dele que surpreende Tá solteira então essa M já é dele Avisa é a fama que ele tá pagando O M da conta dele já tá tonto De tanto que tá girando e girando Quem diga que ele só pode tá fumando Esse cara deve tá chapando Queimando o M escondido Claro, tenta posturar Tem 4M é festa na quebrada Muita música doidada Muita mulher para os homens O money do rateu com a rapa Fez um churrasco para parar Olha ele queimando o M De novo 4M é festa na quebrada Muita música doidada Muita mulher para os homens O money do rateu com a rapa Fez um churrasco para parar Olha ele queimando o M De novo Avisa que chegou um dos 4M Aquele que faz umas músicas Aquele que passou bem na sua frente é ele Avisa um M passando bem gente A visão dele que surpreende Tá solteira então essa M já é dele Avisa é a fama que ele tá pagando O M da conta dele já tá tonto De tanto que tá girando e girando Quem diga que ele só pode tá fumando Esse cara deve tá chapando Queimando o M escondido Claro tenta postura Tem 4M é festa na quebrada Muita música doidada Muita mulher para os homens O money do rateu com a rapa Fez um churrasco para parar Olha ele queimando o M De novo Vai! 4M é festa na quebrada Muita música doidada Muita mulher para os homens O money do rateu com a rapa Fez um churrasco para parar Olha ele queimando o M De novo Muita música doidada